Sexta-feira 26 de janeiro, você vai ver no Fala Baixada de hoje, em Nova Iguaçu, o grande sofrimento dos moradores que vivem numa rua abandonada, onde os alagamentos são frequentes. Eu tenho um filho especial e a minha casa está toda desmontada. Perdi guarda-roupa, cômoda, cama, roupa, está tudo espalhado lá dentro de casa. Já acordei dentro da água, na outra última, pegou de ponta a ponta meu quintal, a água chegou na minha cintura. Há 30 anos que essa rua é isso aqui. Eu há 4 anos que não saio de casa para nada, não tem como, né? Moradores dizem ser desprezados pelo poder público de Magé. Deus me livre, isso aqui é horrível. Eu comprei aqui, mas eu tive um arrependimento. Estamos assim, abandonados, nadando na lama e assim vamos. Aqui para dentro nunca, a gente está sempre desprezado mesmo, é desprezar. Você vai ver também a sua denúncia no programa. E ainda, em Japeri, um valão entupido vive transbordando e espalha água suja para todo lado. Os moradores estão reclamando bastante que em dias de chuva essa situação piora e piora muito. Para passar aqui na rua aqui, tem que, no caso, os mais novos pegarem o colo e atravessar. Porque não conseguem atravessar, porque a correnteza não consegue atravessar de um lado para o outro. Então já tem dois anos já isso aí acontecendo já e ninguém tem mais providência de nada. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 26 de janeiro. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Olha só, gente, nós falamos muito aqui, reclamamos da falta de respeito da boa parte das nossas autoridades, mas nós também precisamos pontuar, precisamos falar que todas essas autoridades, que uma boa parte não nos atende, não atende a população, foram eleitas por nós. E aí eu fico pensando assim, não é melhor a gente pensar mais e bastante e refletir sobre quais representantes queremos? De fato, claro que tem um percentual de decepção, eu mesmo já me decepciono muitas vezes, voto no cara errado, voto na pessoa que não era, eu achava que era boa, mas depois ela vai nos decepcionando. Mas olha só o que está acontecendo aqui na Rua Vitória, por exemplo. Olha o nome da rua, Vitória. O que você acha que vai encontrar na Rua Vitória? Só Vitória? Nada, nada de Vitória. Essa rua fica no bairro Lagoinha, na cidade de Nova Iguaçu, que tem merecido muitas reportagens aqui do nosso programa, até porque o Gustavo Valente é o repórter preferido da Lagoinha e de todo o eixão da Estrada de Madureira. Esteve lá mais uma vez e olha o que ele constatou, o que ele encontrou. E o que a nossa lente enxerga, aqui você que já conhece o nosso jeito de fazer um programa de televisão como o nosso, que é um programa propositivo, não é contra o prefeito, não é contra o vereador. Às vezes tem uns caras que interpretam diferente. Ah, agora mesmo estava vendo ali uma mensagem. Ah, você não deu voz por outro, só deu voz para o prefeito tal ou outro. Porque é, ô, para com isso. Qualquer um, qualquer prefeito que quiser vir aqui do Fala Baixada, eu já convidei várias vezes, ele não vem porque não quer, porque nos enxerga de forma torta, achando que vai encontrar aqui, não vai encontrar, vai encontrar aqui perguntas endereçadas a um gestor público. E aí, quem não quer responder porcaria nenhuma, aí não dá, né, gente? Aí não dá. Mas no caso da Rua Vitória, a constatação, e nós vamos assistir juntos, é do Gustavo Valente, é da nossa equipe. Põe na tela. Moradores do bairro Lagoinha, aqui da Rua Vitória, chamaram a nossa equipe, Mauro, para constatar a situação que se encontra a rua aqui, essa importante rua do bairro Lagoinha. Uma situação muito complicada para esses moradores. Por exemplo, aqui, o senhor vem aqui com um bom carro. Um carro até que aguenta situações adversas, mas a gente percebeu que o senhor ali, o carro chegou a dar uma patinada. Está ruim a Rua Vitória, né? Está ruim mesmo, meu amigo. A gente pede aí, né, encarecidamente, ao poder público que venha nos ajudar, né, com essas ruas aqui. E está bem ruim mesmo. Vamos torcer aí para que tudo venha a correr bem, e a gente possa ter uma rua saneada, né, com asfalto, e evitando, né, quebrar os nossos veículos e tal. A gente torce muito tempo por isso daí. Já moro aqui há 39 anos, sou cria daqui, entendeu? Sou comerciante. E é o que a gente quer sempre aqui, é pedir essa melhoria aqui para o nosso bairro. Morador, está vendo? Mantenha a sua raiz aqui no bairro, continua morando aqui, mas fica difícil. Faz o investimento num carro e olha aqui o que o morador tem que passar, está vendo? Olha que situação terrível essa aqui no início da Rua Vitória, que é uma rua extensa. A gente vai andando e vai mostrando aqui essa situação no bairro Lagoinha. Bairro Lagoinha já recebeu diversas promessas aí de melhorias, porém, só chegam as promessas, Mauro. Está tudo ruim. Essa rua toda do outro lado está pior, está tudo triste. Tudo quebrado. Como é que fica o carrinho aí? Esgoto, quebrado, não tem uma rua na outra rua. Vocês já estão vivendo aqui na outra rua de baixo. Ali, onde tem o salão de peste. Ali está uma tristeza, não dá para sair da garagem. Morador, está mostrando aqui para a gente? Olha, a casa dele é ali e aqui é uma vala. Dá para atravessar aqui? Olha, está difícil aqui, hein? Está difícil aqui, hein? Está vendo? O morador botou uma madeira ali, vai atravessar? Vem aqui para falar com a gente. Fica difícil. Esse acesso está muito ruim aqui, a sua residência, né? É, eu quero fazer as obras aqui, não consigo. Enche d'água o meu quintal, enche todo de água, porque ali é o tiado, tudo. Tem uma vala de servidão aqui que puseram as manilhas e subiram o nível da vala. Tem que abrir aquilo tudo que é para a água descer. Porque aqui não existia, tinha um brejo aqui porque a água não descia. E a prefeitura, nada? Nada, 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 só a promessa. Choveu, como é que faz para levar a criança para o colégio? Infelizmente, a gente não tem outra coisa para resolver aqui na Lagoinha, porque já é muito tempo isso, né? Infelizmente, a gente tem que subir, passar aqui nessa lama, correr o risco de cair, como já aconteceu, de idoso cair, se machucar ali. Porque ali embaixo, se você for com a gente, você vai ver uma vala enorme que tem ali. Então, aquilo ali entope e aí alaga todas essas casas. A casa dessa senhora, que ela tem um filho especial, ele, infelizmente, a casa está tudo alagada, tudo fora do lugar. Se você for passar ali, a gente vai... Olha, se você for ver agora, o caminhão passa, mas a gente não passa. Infelizmente, é o que a gente está vivendo e a gente queria um posicionamento da prefeitura, né? Olha que dificuldade que esses moradores enfrentam para passar aqui nesse trecho. Olha quanta lama, está vendo? Olha quanto risco essas pessoas estão correndo aqui, de escorregar, até mesmo a nossa equipe correndo o risco de escorregar e tomar um tombo aqui nessa localidade. Uma situação realmente muito ruim. Muito ruim aqui na Rua Vitória. Eu vou seguindo, andando. Olha, na lateral aqui, o morador está nos falando que toda essa lateral aí, Luiz Felipe, que está coberta por mato, é um valão. E aí você já viu, quando chove, essa água não tem para onde ir, não tem para onde correr. E aí alaga a casa dos moradores, não é isso? O morador colocou manilha, eu coloquei, o outro vizinho também colocou, a vizinha de lá colocou as manilhas. A gente comprou e colocou para tirar a lama da porta de casa, entendeu? Eu tenho um filho especial e a minha casa está toda desmontada. Perdi guarda-roupa, cômoda, cama, roupa, está tudo espalhado lá dentro de casa. Hoje mesmo estou saindo de casa, porque encheu no sábado passado, encheu sábado agora de novo, já acordei dentro da água. Na última, pegou de ponta a ponta o meu quintal, a água chegou na minha cintura. Há 30 anos que essa rua é isso aqui. Eu há 4 anos que não saio de casa para nada, não tem como, não. Não tem como. E quando chove, dona Glória? Ah, quando chove aqui é uma belezura, aí que ninguém sai mesmo. Ali só não está pior, porque um dos moradores aqui colocou aterro. Se estivessem vindo aqui semana passada, ali vocês não iam passar. E promessas? Tem muitas aqui? A cada 4 anos, né, meu amigo? A cada 4 anos, os abençoados aparecem. Aí eles enfrentam aquela lama que vocês estão vendo ali. Eles enfrentam para vir apertar a mão dos moradores. A minha, eles nem apertam mais, né, porque eu nem dou mais a mão. Dou uns coice. Vou repetir, Mauro. Lagoinha é um bairro que vive recebendo muitas promessas. Porém, sempre quando a gente vem aqui na localidade, o que a gente encontra é essa imagem, é essa situação que eu volto com você para o estúdio agora, Mauro. É muita falta de respeito. A gente mostra isso quase todo dia aqui. Há muito tempo. Há 20 anos a gente apresenta aqui o Fala Baixada. Eu fico muito decepcionado com os nossos representantes. Não são todos, né? Mas com uma boa parte, porque contam muitas mentiras para a gente. E a gente continua acreditando. É preciso acreditar. Por isso que eu faço aqui sempre um alerta. Vamos ver em quem a gente vai votar. Preste atenção. Olhe o desempenho do vereador lá na Câmara de Vereadores. Procure saber. Nas redes sociais a gente vê, né? Vê a reclamação, vê isso, vê aquilo, vê tudo. Mas na hora de votar a gente acaba votando no mesmo. Poxa, se o cara nos decepcionou durante quatro anos, por que nós vamos dar outro mandato para a gente, para ele? Por que ele vai merecer? Se trabalhou, se trouxe alguma melhoria. É claro que um vereador é para legislar, é para apresentar projetos de lei, leis e tal. Mas é também o cara que leva para o poder executivo, leva para o prefeito, leva para os secretários, o pedido da população, porque ele é do bairro, a maioria dos vereadores ou conhece bem o bairro. O bairro da Lagoinha é um exemplo claro de falta de respeito gigantesco com a nossa gente. É um abuso isso, é um abuso. Eu fico olhando assim, são milhões e milhões de reais que mandam através de emendas parlamentares. Outra coisa é quando fazem uma obra, uma obrazinha vagabunda, uma obra muito ruim. E aí não tem quem fiscalize. E quando fiscaliza, só fiscaliza anos, e muitos anos depois. Aí não adianta mais de nada, né, gente? Vamos ver se a rua Vitória chega finalmente à Vitória. Viu o sofrimento da nossa gente? Viu o depoimento das pessoas, das moradoras? A moradora não quer nem ouvir falar mais de política. A minha mão já não estendo mais, eu dou logo um coice. É, quer dizer, é a maneira dela, mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. Mas aí eu fico pensando assim, o resultado das eleições levam essa gente sempre à Vitória, à Vitória, parafraseando aqui, copiando o nome da rua Vitória. Será que essa gente ganha mesmo a eleição? Isso é hilário. Eu já ouvi muitas histórias com relação à fraude e gente que não foi votada e aparece com muito voto. O TSE continua garantindo e a gente tem todos os motivos para acreditar na misura da cotação de voto, né, do resultado da eleição. Mas que dá vontade de ficar com a pulga atrás da orelha quando a gente vê. Esse cara teve essa votação toda. Esse prefeito teve aprovação de 80%, de 90%. Eu não... Sei lá. Mas vamos embora, vamos para frente, vamos acreditar. Os órgãos fiscalizadores precisam também multiplicar, achar mecanismos onde a população possa ver de fato uma apuração mais precisa. Não ficar com umas histórias que o povão, o povão, a nossa gente mesmo, acaba não entendendo. O resultado tem sido ruim, péssimo, deprimente diante do desempenho pequeno dos eleitos por nós. É triste. Vamos a fotos dos nossos telespectadores. Está aqui. Ah, tem zap. Luiz Felipe está me alertando aqui. Não está na hora. Desculpa. Daqui a pouco eu vou mostrar. Tem a... Tem aqui as fotos da Maria, que é de André de Araújo, e do Isaías Neiva, que é de Campo Grande. Viu? Vou mostrar daqui a pouco. Antes vamos pedir zap aqui. O morador pede limpeza das valas da Rua Y no Campo Lindo, no bairro Campo Lindo, em Serapédica. Afinal, o zap 2279 o Alessandro mandou para a gente. Fala, Alessandro. A situação é essa aí, já os canal, já entupido, a gente reclama, pede às autoridades responsáveis para manter esse canal limpo, para a passagem da água, da chuva, e nada está sendo feito. Até quando nós, moradores aqui da Rua Y, iremos passar por isso? Há moradores que chegam a um ponto de perder alimentação, perder pertences dentro de casa, que façam alguma coisa, não vão esperar a enchente chegar, para a gente ficar alagado, fora anfíbios que aparecem, cobras, sapos, falta de aviso não é. Todos reclamam, põem nas redes sociais, pedem ajuda e nada é feito. Parece asfalto, não é um trecho da rua ali, mas parece que é aquele resto de asfalto, que a Companhia Siderúrgica Nacional e outras siderúrgicas acabam doando para as prefeituras, e a prefeitura, na intenção de minimizar o problema da falta de pavimentação, coloca aquela, tem um nome aquilo ali, um restolho de asfalto. Vamos ver se o professor Lucas, alô professor Lucas, dá uma ida lá, olha o endereço, olha o endereço, rua Y, no bairro Campo Lindo, dá uma melhorada lá, o povoão está esperando, está esperando, vamos ver, estamos na torcida, valeu Alessandro, muito obrigado, do lado de cá, um poste de ferro está com a base toda corroída, na rua São Miguel, número 400, no bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, final do zap 5748, o Ricardo mandou para a gente, fala Ricardo. esse poste aqui, está totalmente solto, totalmente solto, vou mostrar para vocês, porque já ligaram, pediram, vou mostrar para vocês, como é que está a base dele, totalmente solto, seguro apenas pelos fios, e estamos mandando esse vídeo para vocês, para ver se vocês podem nos ajudar, para que venha vir um órgão incompetente, antes que aconteça uma tragédia, pode cair em cima de um carro, pode cair em cima de alguém, de uma criança, estamos mandando aí para vocês, para ver se vocês podem nos ajudar, muito obrigado. está difícil aí, e eu estou olhando ali, não estou enxergando, não, mas tem fio aqui, fio de energia, mas não estou enxergando, quando a responsabilidade é da light, mas, quem quer que seja, vamos chamar a atenção, da prefeitura da cidade, do Rio de Janeiro, do prefeito Eduardo Paes, do administrador da área lá, do subprefeito, da grande Tijuca, o Felipe Quintães, subprefeito, dá uma ida lá, na rua São Miguel, número 400, identifica, qual é a necessidade, da nossa gente, ou vai esperar, a desgraça acontecer, é, porque, aqui, só depois que a desgraça acontece, é que toda autoridade aparece, pode reparar, mas vai esperar, não, subprefeito Felipe Quintães, é da responsabilidade direta, dele, cuidar, da grande Tijuca, então, muito, tenho muita fé, que ele, vai atender esse pedido, dos moradores, que estão, preocupadíssimos, porque, uma desgraça, pode acontecer, e quem pode evitar, exatamente, o administrador, da grande Tijuca, que está aqui com a gente, Felipe Quintães, Felipe, resolve isso, por favor, estamos na, na expectativa, que isso seja resolvido, vamos a fotos, todos os nossos telespectadores, agora sim, a Maria de Andrade Araújo, está aqui com a gente, alô Maria, eu gosto muito, de assistir o programa de vocês, eu também, fico feliz, em ver você, prestigiando o nosso Fala Baixada, estou muito honrado, orgulhoso, e feliz, assume aqui, Maria, assume o nosso Fala Baixada, porque você, e toda a nossa gente boa, do bairro Andrade Araújo, e Nova Iguaçu, mandam, aqui no nosso programa, obrigado Maria, do lado de cá, o Isaías Neiva, de Campo Grande, alô Isaías, alô Campo Grande, ótimo programa, diz o Isaías, bacana ver você aqui, estou muito orgulhoso, e honrado com a sua presença, assume aqui Isaías Neiva, você e toda a nossa gente boa, de Campo Grande, da zona oeste toda, que prestigia o nosso Fala Baixada, mandam aqui, no nosso programa, Isaías Neiva, de Campo Grande, Maria de Andrade Araújo, aí todos vocês, rapidamente, eu volto, prometo, não sou candidato a nada, mas prometo, não há nada mais precioso, do que a nossa saúde, e a saúde da nossa família, pois sem ela, fica impossível, correr atrás, dos nossos sonhos, tornar isso, nossa prioridade, é facilitar a conquista, dos nossos objetivos, e a leve saúde, chegou, para nos ajudar, roda o VT, eu só quero, é ser feliz, cuidar da minha saúde, com o plano, que eu sempre quis, de poder, me orgulhar, de consultas, hospitais, exames, quando eu precisar, minha saúde, bem cuidada, com o preço, que eu posso ter, agora, ficou fácil, com mais tempo, para viver, leve saúde, 3952-3333, levesaude.com.br, o investimento em plano de saúde, é aquele que possui, o melhor retorno, e que retorno é esse? Uma ótima, qualidade de vida, a leve saúde, tem planos, para a sua empresa, e aceita MEI, agora, agora, só falta você, ligue, 3952-3333, 3952-3333, leve saúde, mais tempo, para viver. A sua trilha sonora, Toca aqui. De volta com o nosso Fala Baixada, de volta agradecendo muito, o prestígio, da sua companhia, muito obrigado, viu gente, muito obrigado. De Magé, tem chegado, muitas reclamações, e o nosso compromisso, com a nossa gente, é de mandar a equipe lá, de mostrar, às vezes a gente não consegue ir, a quantidade de reclamações, vem de todos os lugares, de muitos lugares, é muito grande, então eu peço desculpa a vocês, pela demora no atendimento, nesse caso de Magé, moradores da rua 85, lá em Mauá, vêm reclamando muito, olha a constatação, do Aécio Lobão, que esteve lá, ouviu os moradores, nós vamos juntos, acompanhar aqui, no programa, que defende você, põe na tela. Isso mesmo, Mauro Vasconcelos, e amigos telespectadores, do Fala Baixada, mais uma vez, nossa equipe está aqui, na cidade de Magé, exatamente na praia de Mauá, no bairro conhecido, como Cantinho da Vovó, a rua dessa vez, é a rua 85, não tem saneamento básico, não tem asfalto, e aí muita poeira, muita lama, muitos buracos, os moradores, é que colocam a mão na massa, deixa eu começar, com o seu Carlos, seu Carlos está jogando, essa terra aqui, joga um entulho, um cascalho, para amenizar a situação, é, para amenizar a situação, porque a gente quer entrar com carro, não tem como entrar, choveu, acabou a rua, é, lama pura aí, o carro hoje agarrou ali, já me furou um pneu do carro aí, num vergalhão, não sei o que na hora que foi ali, já me deu um prejuízo hoje aí, saí cedo para trabalhar, quando eu volto, é isso aí, sempre foi assim, geral é assim, eles tem que ter mais um carinho, com as pessoas que moram aqui, para dentro, aqui para a gente, aqui do Ipiranga, aqui dentro do Cantinho da Vovó, tem que ter. Tem locais aqui em Mauá, que as ruas são asfaltadas, são bonitinhas, eles pintam, eles fazem, mas aqui para o Cantinho da Vovó, que eu, Deus me livre, isso aqui é horrível, eu comprei aqui, mas eu tive o maior arrependimento, eu falei, é, janeiro agora, é PTU, é PVA, é, é, quem tem filho pequeno na escola, mas eles não pensam nisso não, entendeu, eles pensam só, quando chegar a eleição, vir na minha porta, que eu estou esperando eles, Valdeck, outros e outros por aí, Junimar, Leandro Rodrigo, outro que, quero ver, bater na minha porta, para vir reclamar alguma coisa, para vir pedir voto, porque se me pedir, eu vou cobrar muito caro, para me dar meu voto para eles, porque eu pago imposto, eu pago um monte de coisa aqui, entendeu, Eu não dependo deles, para nada, desde que eu conheço Mauá, é a primeira vez, que tem quatro vereadores, aqui nessa cidadezinha, tão pequena, Leandro Rodrigo, Valdeck, o tal do Pará, o tal do Leandro, do Junimar, e tem outros aí, que eu nem sei, o nome deles, se é para fiscalizar, dava muito bem, para ele levantar cedo, e fiscalizar a rua, fiscalizar os postos, fiscalizar os postos de saúde, mas eles não fazem isso, você nem vê, difícil você ver um deles. Estou aqui com a dona Celina, moradora há quanto tempo, aqui da rua 82? 13 anos. Nesses 13 anos, o que mudou a sua rua, o seu bairro? Nada. Nada? Nada. A gente sabe que falta muita coisa aqui, saneamento básico em geral, mas qual seria a prioridade, na sua opinião? Ajeitar a rua, ajeitar a rua, botar uma manilha, botar o esgoto, porque aqui a gente não dá nem para andar, quando chove. Nós somos tudo esquecido, agora lá para fora, é mais visto, aqui não, aqui nós somos igual um bicho, esquecido. Quando for tempo de eleição, aparece todo mundo. O Pará até se esforça, mas não depende dele, não depende dele, porque não só é ele, tem que ser um conjunto para poder resolver. Se não tiver a união, um tentar e os outros não aprovar, não vai se fazer nada, aqui para dentro nunca, a gente está sempre desprezado mesmo, é desprezado. Mauro, a situação da rua 85 é bem complicada, olha só, aqui até para passar de carro, fica difícil, e a pé, sem se molhar nesse trecho aqui, eu acredito que não dê para passar para o outro lado, porque a água, mesmo onde você está vendo o mato aí, tem água por baixo, então é uma situação muito complicada, a gente está no bairro Cantinho da Vovó, aqui na Praia de Mauá, eu vou tentar passar para cá para mostrar para você, que se lá está ruim, o lado de cá, não está diferente não, olha aqui, olha o tamanho dessa, verdadeira piscina? É sempre assim, eles ainda tentam botar algum aterro aqui, mas não adianta, enxugar gelo, que não adianta, enquanto não botar uma manilha, botar pulmangue, entendeu, não vai adiantar, porque é da natureza, chove, a água vem toda, para isso aqui fica um rio, essa água que para aqui, vai para o meu quintal, entendeu, fazendo esgoto, já aliviou, não é um tudo, aqui no bairro é muito bom para festa, festa tem bastante, gosto, curto, também, não vou criticar, que eu curto, mas a gente fica assim, o que é de ater curtição, felicidade, mas e aí? Estamos abandonados, nem material escolar não vem, nada, vem nada aqui, a gente fica abandonado, e aí, estamos assim, abandonados, nadando na lama, e assim vamos. Se você pudesse mandar um recado para o prefeito e para os vereadores da cidade de Magé, qual seria essa mensagem? parabéns para as festas, parabéns para as festas, adorei, curti, Réveillon, gostei, Natal, gostei, mas vamos olhar mais para as pessoas que precisam mais, que necessitam mais, que são mais pobres, porque estamos abandonados, por favor, estamos pedindo socorro, vamos aí olhar por nós, por favor, misericórdia. Olha que ponto chega, por favor, misericórdia, pelo amor de Deus, ajude a gente, são frases que revoltam todos nós, o tamanho da humilhação, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a prefeitura, na maior cara de pau, manda, já chegou lá em Magé, no cantinho da vovó, o carnê do desgraçado do IPTU, a prefeitura manda, com a maior cara de pau, gente, e as melhorias não chegam nunca, e muitas promessas e mais promessas, vai melhorar, vai melhorar, o povo acreditando, as pessoas se decepcionando cada vez mais, com o poder público, de todos os níveis, mas vamos falar da cidade onde a gente mora, vamos prestar atenção ali, com quem a gente conhece, quem a gente votou, e nos decepcionou, e votamos de novo, e votamos de novo, vamos refletir sobre isso, os programas daqui para frente, são programas que vão pedir, a sua reflexão, para prestar bastante atenção, se acha que o parlamentar, que o vereador, vão ter eleições para vereador, e para prefeitos e vice-prefeitos, se acha que eles estão trabalhando, e querem a renovação do seu mandato, querem continuar por mais quatro anos, vamos embora, se a sua avaliação for positiva, reconduza, vamos reconduzir os vereadores e vereadoras, agora, se não, está na hora de pensar na substituição, esse caso da rua 85, é um belo exemplo, de como a população, não deve ser tratada, é triste, triste, e revoltante também, alô Valdeque, por favor, que é isso Valdeque, poxa, que é isso Renato Consolino, não faz isso, então vai lá e fala a verdade, não vamos fazer, outra coisa, sugestão para o presidente da Câmara, vereador Valdeque, sugestão para o prefeito Renato Consolino, enquanto a prefeitura não promover, melhorias significativas na rua 85, ou no bairro todo do cantinho da vovó, parem de mandar o carnê do IPTU, isso é uma tremenda, de uma maldade, de uma sacanagem, mandar o carnê do IPTU, e ainda exigir que a pessoa pague, ô, 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 meu Deus do céu, e a nossa gente ainda vota nessa gente, é triste, onde é que eu estou? Está aqui, aqui, fotos dos nossos telespectadores, a Sara, a Carol, a Camille, e o Felipe do BNH de Mesquita, assistindo o nosso programa preferido, olha que lindo, muito bacana, estou muito honrado, muito orgulhoso e feliz, viu, Sara, Carol, Camille, e Felipe, todos do BNH, da nossa querida Mesquita, olha que orgulho, gente jovem, gente da melhor qualidade, quero convidar vocês quatro, para assumirem aqui o nosso Fala Machado, está sabendo que vocês mandam aqui, o quê? Mas mandam muito, mandam muito, não, mandam tudo, obrigado Sara, obrigado Carol, Camille, e o Felipe também, estou muito orgulhoso, honrado, e feliz com a presença de vocês aqui, valeu muito, alô BNH, grande audiência, do lado de cá o Rodrigo, da Taquara, em Duque de Caxias, alô Rodrigo, obrigado Rodrigo, por prestigiar o nosso Fala Machado, estou muito honrado, e orgulhoso também, assume aqui Rodrigo, Rodrigo, você e toda a nossa gente boa, da Taquara, em Duque de Caxias, mandam aqui no nosso Fala Machado, estou muito orgulhoso, e honrado com a sua presença, Rodrigo, da Taquara, em Duque de Caxias, Sara, Carol, Camille, Felipe, do BNH, e Mesquita, e aí, todos vocês, muitíssimo obrigado, rapidinho a gente volta, não há nada mais precioso, do que a nossa saúde, e a saúde da nossa família, pois sem ela, fica impossível, correr atrás, dos nossos sonhos, tornar isso, nossa prioridade, a facilitar, a conquista, dos nossos objetivos, e a leve saúde, chegou, para nos ajudar, roda o VT, Leve Saúde, 3952-3333, levesaúde.com.br O investimento em plano de saúde, é aquele que possui, o melhor retorno, e que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida, a Leve Saúde, tem planos para a sua empresa, e aceita MEI, agora, agora só falta você, ligue, 3952-3333, 3952-3333, Leve Saúde, mais tempo para viver. A sua trilha sonora, toca aqui. Mais uma vez, de volta com o nosso, Fala Baixada, mais uma vez, agradecendo muito, o prestígio, da companhia, de todos vocês, viu gente, temos mensagens aqui, aliás, tem muitas mensagens, nós estamos em falta com vocês, mas, a Alessandra, do Jardim Redentor, em Belporrocho, mandou para a gente, boa noite para todos, do Fala Baixada, o programa é bom, todos os dias, Deus abençoe a todos, obrigado Alessandra, Deus abençoe todos nós, o Samuel é de Nova Campinas, em Duque de Caxias, amo ver o programa, vocês representam a Baixada, obrigado Samuel, alô Nova Campinas, obrigado pela audiência, aqui, da Vila Rosali, em São João de Biriti, a moradora não quis se identificar, mas a mensagem que ela manda, é muito significativa, gosto muito, do Fala Baixada, é um ótimo programa, que olha para o povo, que mais sofre, vocês estão de parabéns, obrigado, deem uma passada, pelas praças de São João de Biriti, e que não tem aparelho, que esteja bom para a gente fazer ginástica, dá uma passadinha também, no posto de saúde da Vila Rosali, para ver se as pessoas estão satisfeitas, os médicos chegam na hora que eles querem, só não fala o meu nome, para não me prejudicar, claro, eu quero fazer aqui, um lembrete, um alerta, a secretária de saúde, de São João de Biriti, a doutora Márcia Lucas, uma das melhores da Baixada, para prestar atenção, nessa observação aqui da moradora, vamos mandar mensagem para ela, eu tenho certeza, não, tenho convicção, que a secretária Márcia Lucas, vai dar uma olhada, e vai fazer com que seja corrigido, isso que é um defeito grave, do prestador de serviço, seja ele médico, enfermeiro, qualquer um da área médica, aliás, qualquer servidor público, o nome já diz, servidor público, quando ele deixa de servir, está faltando com respeito, com a nossa gente, olha aqui, a Heloísa do bairro Pilar, Oi Mauro, te vejo todos os dias, você é top, Jesus, te dê bastante força, você é que é top, Heloísa, obrigado, vamos aqui, tem o MC Mial, MC Mial da Vila Tiradentes, em São João de Miriti, não perca o seu programa, valeu MC Mial, grande, o Gilberto de Tinguá, mandou mensagem também, o Val Senir, da Cruzeiro do Sul, mas esse nós vamos ler, na próxima semana, me lembra, Luiz Felipe, para continuar daqui, porque você já está me avisando, que eu tenho que chamar, a matéria, de Japeri, Engenheiro Pedreira, e a matéria é a seguinte, Avenida Macaíba, no bairro Mucajá 2, Engenheiro Pedreira, água suja para todo lado, a reportagem é do Gustavo Valente, põe na tela. É isso Mauro, nossa equipe chegou aqui em Japeri, no bairro Mucajá 2, essa é a Avenida Macaíba, que faz esquina com uma importante avenida aqui, do bairro Mucajá 2, que é a Avenida Borborema, e olha o que a gente encontrou aqui, esse valão, que vem causando muitos transtornos, para os moradores, olha, hoje não está chovendo forte, o tempo está chuvoso, mas não está chovendo forte, e o valão continua dessa maneira aqui, os moradores estão reclamando bastante, que em dias de chuva, essa situação piora e piora muito, e também causa transtornos para os moradores, com água entrando em casa, transbordando pela rua, não é isso? Com certeza, os idosos, para passar aqui na rua, tem que, no caso, os mais novos, pegar no colo e atravessar, porque não consegue atravessar, porque a correnteza, não consegue atravessar de um lado para o outro, e criança aqui, por cair aí dentro, já era, morre na hora, então já tem dois anos já, isso aí acontecendo já, e ninguém toma as providências de nada. Deixa eu entender, dois anos que está assim, direto, nessa altura, ou quando chove piora? Não, quando chove, fica nessa altura aí, dois anos que está entupida a boca da manilha, pegando, pegando essa isave aqui, é onde passa a manilha, até onde está aquele caminhão ali, do caminhão para baixo, que está desentupido. Qual o nome do senhor? É Carlos. O senhor Carlos, falou com muita propriedade aqui, porque é um morador que sofre bastante com essa situação, e o seu nome? Meu nome é Fagner. E, seu Fagner, quando chove mesmo, quando cai aquele temporal, como foi os últimos dias aí, de bastante chuva, como é que fica esse local? Vai ficar terrível, eu trabalho com o caminhão ali, o caminhão está comigo, e eu sempre estou passando aqui nessa avenida aqui, sobe mais ou menos ali na metade do pneu lá, do caminhão, carro de passeio nem passa aí, quando chove muito aqui. Não tem como passar, morador para sair de casa, se tiver uma senhora, por exemplo, passando mal, uma mulher para ter filho. Esse carro de passeio, se ficar aqui, vai ficar tudo agagado, vai ficar cheio d'água. Olha, Mauro, os prejuízos são muitos aqui, no bairro Mucajá 2, Avenida Macaíba, esquina com o Borborema. A gente pede à Prefeitura de Japeri, a pessoa aí do secretário de obras, Cristiano Pingim, que vem até o local, para ver o que pode ser feito, aí em relação a esse valão, que está transbordando, e causando muitos transtornos, aí para os moradores. Com essas imagens, eu volto com você aí no estúdio. Vão estar danado da vida, procuramos falar com o secretário Pingim, ele atendeu a nossa equipe, só que não pôde gravar. O ideal é que ele fosse no local da gravação para explicar para a gente, não tão necessário. Claro, nós trabalhamos com notícias e com respostas, mas para a população local, ali que está sofrendo, era muito significativo. Ainda assim, ficamos combinado com o secretário, ou dele vir aqui no estúdio, fazer uma matéria maior, ou atender de fato a nossa equipe. Ele estava numa operação lá de combate enchente, é justificável, mas muito diferente de muitos outros secretários, o secretário Pingim, que é vereador também, é vereador em Japeri, atende o telefone, tem uns que olham assim, e diz, aquele cara do Fala Machado, não vou atender não, não vou atender não, é, 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 mistério, atende para saber qual é o problema. Aí tem uns que fogem da gente como o diabo foge da cruz. O que é isso, irmão? Vamos dar uma satisfação para a comunidade, para os moradores, né? Na hora de pedir votos, são os primeiros a chegar. Não é o caso do Pingim, mas é de muitos que a gente conhece. Olha só, fotos dos nossos telespectadores, o Beto de São Miguel em São Gonçalo. Alô, Beto! Esse é o meu filho Gregório. Olha o Gregório aí. Mauro, você arrebenta. Curta o programa. Minha reclamação é sobre a falta de fiscalização de motocicletas com cano de descarga adulterado. Tem muitos, né, Alberto? Se tem limite de decibéis na fiscalização, por que encontramos nas lojas esses produtos fora de padrão? É, as lojas que vendem produtos para motocicletas tem já o cano já... Hum, estou falando. Por que a filha... Sabe por que acontece isso? ele mesmo pergunta e o Beto responde. Por que a fiscalização é inerte? Concordo perfeitamente, totalmente, integralmente com o que você pensa. saber... Viu, Beto? Fiscalização não funciona e precisa funcionar, né? Não tem nada pior do que você já está dormindo e vem aquela moto... Ah! Oh! Oh! Beto, quero te convidar você e o Gregório para assumirem aqui o nosso Fala Baixada. Assume aqui, viu, Gregório? Leva seu pai, grande e fluminense. Tu também é fluminense, Gregório? Deve ser, né? Assume aqui o nosso Fala Baixada porque você, Beto, e o Gregório, seu filho, mandam aqui no nosso Fala Baixada igualzinho a nossa gente boa do bairro São Miguel em São Gonçalo que mandam também. Valeu, Beto. Valeu muito, Gregório. Obrigado. Do lado de cá, o Adilson, do Jardim Alvorada em Nova Iguaçu. Alô, Adilson! O final da Via Light em Comenda do Soares está abandonado e escuro. É um perigo, diz o Adilson. Estamos pedindo socorro. É um abuso isso por parte das autoridades, né? Eles falam tanto de Olbas, de Olbas, o Rogério Lisboa, que não sei o quê, mas não é? É coisa simples de resolver, né, Adilson? Nós que vivemos na Baixada, eu nasci em Nova Iguaçu a minha vida inteira na cidade, você também. Conhece os problemas, essa gente conhece também, mas não querem resolver. É uma falta de respeito gigantesca. É para encerrar? Ih, rapaz, aí. Irmão, obrigado, hein, por prestigiar o nosso Fala Baixada. Muitíssimo obrigado ao... Deixa eu pegar de volta aqui. Ao Adilson. Obrigado, Adilson. Obrigado também ao Beto e ao Gregório. O nosso programa de hoje está terminando. Bom final de semana. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, mas não posso encerrar o programa sem antes mandar um grande abraço para um telespectador nosso, um advogado de muito respeito, um jurista famoso e também defensor da causa animal, que é o meu querido doutor Vinícius Cordeiro. Alô, Vinícius! Grande abraço! Grande abraço! Parabéns pela sua luta, pelo seu empenho, pela sua defesa intransigente das pessoas e dos animais também. Grande abraço e até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho